Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês sabem que é o exterior que vale pra todo mundo. Você tá bem? Eu tô arrasada, sem autoestima nenhuma. Eu tô morrendo de vontade de arrebentar sua cara. Você tem o mesmo número de costelas que eu? Eu já passei por todos esses sites e ninguém olha o perfil. Só querem saber da foto e eu cansei disso. Eu sempre imaginei como seria ser inquestionavelmente linda. Você tá bem? Você bateu a cabeça com tudo. Para. Essa sou eu. Sou eu? Meu Deus, você tá vendo isso? Tô. Eu tô... Incrível! Vocês não me reconheceram, não é? Gente, sou eu. A René. Que isso? Ah... A rodadinha. O que você vai querer? Ah, duas tequilas. 118. Qual o seu número? Você? Ah, safadinho. Como é que é? Qual o seu número? Me dá seu telefone que eu te passo o número. Você tá falando mesmo comigo? Não amarela agora, amigão. E se você pudesse mudar tudo... Essa seria uma promoção grande pra você. Quais seus objetivos exatamente? Eu entendi. E sim, ser modelo é uma opção pra mim. Mas não é quem eu sou. Uau. Sem mudar nada. Tudo mudou completamente pra mim. Você tem toda a confiança do mundo. Eu acho que muita gente acaba perdendo o que importa de verdade. E você não é assim. Amy Schumer. Meu concurso é de beguinho. DJ, arrebenta. Sexy por acidente. Acho que vai gostar de um spoiler do que vem porém. Acho que você não sabe o significado de spoiler. Você já tá pelada? Breve nos cinemas. Tony Gifo.